Boa tarde, amigos. Hoje, 26 de janeiro de 2019, quero chamar a atenção de vocês para dois artigos que eu compartilhei lá na minha página pessoal do Facebook. Vou deixar aqui os links na descrição. O primeiro deles é a Tragédia e o Decreto, o segundo artigo, né? Tragédias naturais ou humanas, onde eu associo a tragédia de Brumadinho, Minas Gerais, com a ideologia política que despersonaliza, coletiviza, socializa as responsabilidades, retira do indivíduo a responsabilidade individual, aloca essa responsabilidade em alguma coisa qualquer, na sociedade, nesse ou naquele, no Estado, em alguém, sai de você, coloca em qualquer outro lugar, terceiriza esse protagonismo da sua própria existência e transforma você num bobão, que não tem responsabilidade de nada, não tem protagonismo de nada e não tem, obviamente, então, mérito de nada. Há uma associação entre essas duas coisas e eu quero chamar a atenção para um decreto petista, assinado pela Dilma Rousseff, uma semana após a Tragédia de Mariana, atenção para a data, tá? Isso se alinha perfeitamente com essa alocação, com essa colocação da responsabilidade para fora do indivíduo. Você socializa, coletiviza, despersonaliza o indivíduo, coloca fora de você. Então, o referido decreto considera natural, o decreto que eu menciono, vou deixar aqui o link na descrição, o link direto do site do Planalto, do governo, dá escrito lá que considera natural rompimento ou colapso de barragens. É isso mesmo que você está ouvindo. Você faz uma barragem, o ser humano faz uma barragem, calcular mal, não dá manutenção, faz qualquer, negligencia alguma coisa, aquela barragem estoura, mata pessoas, e a culpa não é do ser humano, a culpa é da natureza, de alguém, da sociedade. Então, isso tem uma associação direta. Não se trata de falta de manutenção, negligência ou apuração de responsabilidade. A culpa é da natureza, da sociedade, de alguém para fora de você. E nunca a culpa será de alguém com nome, RG e CPF. Essa é a minha questão. E a grande imprensa? Divulgou esse decreto? Conhece o decreto? Sabe do decreto? Fica a questão. É conivente? É ignorante? Você decide. Bom, então é isso, pessoal. Querem achar algum culpado? Querem observar quem é responsável pela situação? Essa é uma postura. Agora, a culpa é de outro, não de você, é do opressor, é de não sei quem, é do capitalismo, é do empresário malvadão, os militares malvadões, a elite branca opressora, os hábitos cristãos opressores. Bom, se você pensa isso, meu caro, então você despersonalizou, você negou a sua própria existência, negou o protagonismo de si mesmo e alocou num terceiro qualquer. Então, essa postura infantil é uma postura totalmente infantilizada, imatura, e eu chamo a responsabilidade. Então, alguém é responsável. Não é natural, não é culpa de algum malvadão, estereótipo malvadão qualquer. A culpa é de alguém que tem nome, RG e CPF. Esse é o detalhe. Agora, o decreto lá da nossa pouco querida Dilma, essa ideologia que coloca pra fora de você a responsabilidade, então nunca você não dá pra culpar alguém, é sempre uma entidade abstrata. Então, isso aí transforma esse pessoal em bobões. Mas isso não é o grave. O grave é que isso mata a gente. Se você dá suporte a essa ideologia, você está, não por má fé, eu diria, você pode estar simplesmente dando suporte a essa ideologia, porque você é um bobão, só isso, uma pessoa que não enxerga o outro lado da moeda, mas efetivamente o resultado prático é que pessoas estão morrendo, tragédias estão acontecendo. Simples assim. Então, eu chamo a atenção pra esse detalhe. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e ótimo final de semana.